Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui informações gamer pra vocês ficarem atualizados e também Call of Duty Modern Warfare 2. Pois é exatamente, vamos ter um acesso ao jogo antecipado pra geral, pra todo mundo no PS4 e no PS5. Vou passar todas as informações, vamos ficar até o final, deixa eu começar aqui o link aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal, se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sinozinho pra ser notificado, se coloca todos no YouTube não manda. Os vídeos novos pra vocês são vistos todos os dias, lembrando que a Flix barata está lá no site, primeiro o link aqui embaixo, vai dar de cara com plano de 6 meses 200 e 12 meses 290, onde você joga qualquer jogo. Galera, joga antiga, atual lançamento e os próximos saem, você vai pagar mais barato que o lançamento e vai jogar disparado o ano todo sem comprar nenhum jogo. Compensa demais, então WhatsApp lá pra vocês terem dúvida. Pois bem galera, começando aqui então, já falando sobre o Call of Duty Modern Warfare 2 galera, exato. Foi divulgado pela Activision e eu achei uma iniciativa muito boa, porque todo mundo vai ter a capacidade de jogar e experimentar o jogo antes de comprar o jogo. Se quiser comprar, vai ter como a gente jogar esse acesso antecipado, todo mundo, o multiplayer, exatamente. E a gente curtir o jogo, algumas classes, claro, limitado, alguns mapas, mas que a gente já tem uma pegada e a gente mesmo jogar o game, né. Além de estar usufruindo uma coisa nova, ainda ver se vai valer a pena comprar também. E esse acesso é totalmente grátis, viu galera, do Call of Duty Modern Warfare 2, que é a continuação direta do Modern Warfare 2019, que pra mim foi o melhor COD dos últimos que saiu. E esse novo COD promete ser revolucionário, como eu sempre falo aqui no canal. A Activision diz que vai... tá postando tudo nesse jogo. Tanto seu desenvolvimento, tudo, porque eles têm que fazer isso até, porque eles sabem que os últimos CODs não foram tão bons. O Vanguard, por exemplo, flopou. Então pra reconquistar o público, a comunidade de Call of Duty que muitos param de jogar, eles estão prometendo muito com esse novo COD que promete ser muito promissor, tá. Enfim, olha lá que eu vou passar as informações pra vocês. O teste aberto do Modern Warfare 2 já tem data a acontecer. E quem joga no Playstation vai poder aproveitar de forma antecipada ainda. O primeiro começa no dia 16 e 17 de setembro. Exato, eu vou colocar na tela pra vocês aí os horários, tá. Ó, dia 16 e 17 de setembro pra quem fez a pré-venda do jogo. Então se você comprou, vai comprar, você vai ter esse acesso pra jogar antecipado aqui todo mundo. Mas calma, quem não comprou, vai ter o outro teste que vai ser o dia 18 a dia 20. Exatamente. E esse aí vai ser pra todo mundo ir lá, baixar e jogar. Dependendo se você comprou o jogo ou não comprou. Você vai poder jogar. E cara, o que é engraçado é que esse acesso antecipado, ele é... Ele lança primeiro no Playstation. Vendo que hoje a Activision é da Microsoft. Mas por conta daquele contrato, né, da Activision que ela tinha com a... A Activision Blizzard tinha com a Sony, antes mesmo da Microsoft comprar. O acordo era pra ser até o ano que vem. Então até o ano que vem, a Microsoft disse que ia manter os acordos. E por isso vai manter aí a questão das exclusividades do COD até o ano que vem. Ou seja, a Activision é da Microsoft. E esses acessos do jogo vai ser exclusivos no Playstation primeiro. Vai ter no Xbox? Vai ter. Mas depois, o Playstation ainda continua sendo, por enquanto, né, o primeiro a ter o acesso. Pra vocês terem uma ideia, no Xbox vai ser no dia 22 a dia 23 de setembro pra quem tiver comprado o jogo. E depois, dia 24 a 26 pra geral, Playstation e Xbox. Só pra vocês terem uma ideia. Mas enfim, o que vale mesmo é o dia 18 e dia 20 pra galera do PS4. O PS5 vai poder testar o jogo na faixa, tá? Então tá aí como vocês podem ver na imagem, né? É... O game completo chega no dia 28 de outubro. Pra quem vai querer comprar o jogo, eu com certeza que todos os CODs eu pego. Eu sou fã de carteirinha de Call of Duty. E falando do jogo, ele já é a terceira fase do game, né? E a descrição dele, basicamente, ele coloca os jogadores dentro de um conflito global sem precedentes que conta com o retorno dos operadores e contos da Força-Tarefa 141. Desde as operações táticas para a infiltração de alto risco em pequena escala até missões atualmente confidenciais. Jogadores vão se mobilizar junto de amigos em uma verdadeira experiência imersiva dentro desse game, tá? E ele chega em todas as plataformas no seu adato de lançamento, dia 28 de outubro. Notícia agora, galera, pra vocês ficarem atualizados, se liga só nisso. Tekken 8? Teaser com Kazuya na EVO 2022 sugere anúncio do novo game. Exatamente a imagem aí que vocês podem acompanhar. Será que já vai ter o Tekken 8? Continuação, né? Ó, o teaser foi apresentado no palco do torneio no último domingo, ontem, dia 7, tá? Após as grandes finais do torneio de Tekken 7 na EVO 2022, na noite do último domingo, dia 7, a Bandai revelou um teaser com o personagem Kazuya, que muitos estão interpretando como o veslumbrante de Tekken 8. Olha só. E o vídeo em questão mostra o icônico final do personagem do primeiro jogo da franquia. Eu deixo no primeiro comentário fixado o vídeo, que eu não vou passar ele aqui, é claro, né? Quando ele carrega ali o Ei-Hashi até a beira de um penhasco e joga ele de lá. O conteúdo exibe Kazuya sorrindo, então a tela muda para uma versão muito mais realista com as palavras Prepare-se. Curioso, cara. O teaser ainda tem no final falando Prepare-se, ou seja, pro anúncio do jogo dar a entender. Então a Bandai meio que colocou aquilo ali pra galera, eu acho que meio já a desconfiar mesmo. Deu bem aparecer isso, né? Parece muito. Vocês mesmos podem ver o vídeo, eu não vou passar como eu já falei aqui. E é provável de ter o Tekken 8, né? E agora a gente já tem essa prévia que o jogo já está de desenvolvimento. Provavelmente em breve vai ser divulgado, datas e tudo mais. E o conteúdo deixa claro, né? Que é o Tekken 8. E o último que foi lançado, pra quem não sabe, foi em 2017, tá? Que foi o Tekken 7, né? Então essa é a continuação aí. Quem é fã de Tekken? Comenta aqui embaixo. E galera, estávamos falando sobre a Microsoft e a compra até, né? Que a Activision hoje é da Microsoft. E aí é normal, né? As empresas atualmente estarem comprando outras empresas pra estar crescendo e tudo mais ali. E agora parece que a Microsoft está de olho em comprar um novo estúdio. Que dessa vez é o Honor Bros Games. Olha só isso. É exato. Ela está de olho na Honor Bros Games. A Honor Bros Games será a próxima grande aquisição da Microsoft. Ó, estamos definitivamente na era das grandes aquisições, com certeza. Onde a Sony compra a Band, Microsoft, Activision e tal. Tudo começou no começo do ano após a Microsoft anunciar Activision. Por 70 bilhões de dólares, né? E a compra ainda não foi aprovada, mas tudo está encaminhando bem, tá? E agora a Microsoft demonstrou que não está de brincadeira com até o foco pro Xbox Game Pass. Não podemos esquecer que além da Activision, a Microsoft também agora é dona da Bethesda. Ela é dona da Bethesda também. E todos os seus estudos. Essa aquisição já foi concluída e já temos vários jogos de produção. Como Starfield, por exemplo, por eles, né? E onde vai ser lançado no Xbox e no PC. E agora está circulando que a próxima é a Honor Bros Games. Responsável por franquias de sucesso como Batchel, Mortal Kombat, Injustice, Squadron Suicida e muitas outras IPs conhecidas até. Tal informação começou a circular após todas as mudanças que estão rolando após a fusão com a Discovery. E a empresa estaria tentando se desfazer do seu estúdio de jogos, que é a Honor Bros Games. E aparentemente quem está de olho nessa compra é a divisão nada menos que a Microsoft. Ou seja, ela não concluiu, não comprou, mas está interessada em comprar. É simples e saia a notícia. A Microsoft está interessada em comprar. Hoje ela é dona da Bethesda, como a gente já falou aqui com grandes títulos. Falou out, etc. É da Activision. Jogos como Crash, Coffee Dutch, dentre outros. A Microsoft já está como dona, basicamente, com Creta. Que já está dando bem, essa aquisição da Activision já está quase concluída. E agora comprar a Warner. Cara, a Microsoft vai ter na mão tantos jogos que ela pode bem querer colocar como exclusivo. Que, tipo, pode ser uma reviravolta, assim, absurda. Porque hoje o Xbox está se saindo bem, com o Game Pass e tal. E a Microsoft está mandando muito bem nessas aquisições. Está crescendo mais ainda o line-up ali de jogos, cara. Cara, incrível, incrível. E se isso acontecer agora com a Warner, né? É Mortal Kombat que a gente está falando. É Batman. É Esquadrão Suicida. Todos esses jogos. Injustice. Do Xbox. Sim. Vamos esperar, ver se isso vai ser concluído. Mas... Vai que né, né? Estou passando a notícia para vocês. E no mais, o vídeo foi esse, galera. 300 notícias, informação. Valeu a todo mundo que assistiu. Comenta e até o próximo vídeo. Tamo junto e falou. Fui. Tchau.